O que a gente sentiu não era passageiro E dá na cara o que a gente sentiu não era passageiro Da última vez que você me beijou, me arrepiei inteiro Isso não é normal, isso é um sinal Que a gente encontrou o amor E a gente foi feito um pro outro Então dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar, eu vou te amar E vai ser do teu jeito Dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar, eu vou te amar E vai ser do teu jeito Aqui tem sentimento Para o Francisco do Pesadinho do vaqueiro E o PM vem assim Mexa comigo, Vitor Meira Esse é o vaqueiro Francisco Silva E o pisadinho do vaqueiro Tá na cara o que a gente sentiu não era passageiro Da última vez que você me beijou, me arrepiei inteiro Isso não é normal, isso é um sinal Que a gente encontrou o amor Que a gente foi feito um pro outro Então dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar, eu vou te amar E vai ser do teu jeito Dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar, eu vou te amar E vai ser do teu jeito E vai ser do teu jeito